Estava em Gelira A Maria Rita Casa tal velhinha Mas ela é bonita Vou beber um copo Lá em cima o bem fica Vos aonde ives E com tantas pressas Vamos para o meu cofre Treinar em cuecas Veio o presidente Começou a ralhar Olhai que estrugido Que estás a treinar Não há mais salário Oh yeah Não os vou pagar Vou jogar-se no carro Mais o Zé Maria Aqui no bem fica É uma alegria Olha a bola preta Que está escondida Cidade repique Perdes a partida E eu vou ganhar A Rosa Maria Eu tenho a quinze E está um fracasso E tenho a nove Estava a lua para o traço Sou um campeão E empresta o teu taco Para o teuation Vai chegar-se no agosto Já o teu aquí Vai chegar-se no agosto Porque está escondida E o seugelro É um campeão E tem ouve Cláudia Que está escondida E ela é uma velha Tacada Que está escondida Com o teu concurso Como ouve E é um seventh Su acha Tchau.